Vamos lá, boa tarde, estamos iniciando aqui mais um trabalho aqui, nós vamos estudar Direito Administrativo, começando do zero. O material, a base desse material aqui é a leitura do PDF, o debate aqui com o Luiz Carlos e com o Ilha. O material pode ser usado do ponto de vista, como se fosse um e-book, um e-book não, um audio-book, ou como um podcast para você ouvir e não necessariamente assistir, já que a gente vai ler todo o PDF e vamos debatendo aqueles pontos mais importantes aqui. No canal no YouTube nós já fizemos Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal específica e todo o material se baseia nessa mesma metodologia. Nós lemos o PDF integralmente, em pontos específicos nós vamos debatendo, tirando as dúvidas e, ao final, resolvendo vários exercícios sobre esse assunto. Nesse material aqui, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro PDF, vamos estudar o Direito Administrativo, origem, conceitos e fontes, Estado, governo e administração pública, fontes do Direito Administrativo, sistemas administrativos, regimes jurídicos da administração pública, objeto de estudo do Direito Administrativo, critérios para definição do Direito Administrativo, conclusão, resumo, mapas e as questões comentadas. Então, vamos lá, contextualização do Direito Administrativo. Vamos ler aqui, nesta aula faremos uma grande contextualização do Direito Administrativo, são assuntos basilares que irão facilitar a compreensão do restante da matéria, além de contarem com várias questões de prova a respeito. Iniciaremos com uma breve abordagem sobre o conceito e origem do Direito Administrativo. Na sequência, estudaremos a diferença entre Estado, Estado, governo e administração pública, isso cai muito em prova. A partir daí, poderemos estudar as fontes do Direito Administrativo e o sistema administrativo adotado pelo Brasil, comparativamente aos sistemas existentes ao redor do mundo. Adiante, vamos iniciar o estudo do chamado regime jurídico administrativo e objeto do estudo do Direito Administrativo. Na sequência, iremos tratar das várias excepções de administração pública e, por fim, vamos retomar ao conceito de Direito Administrativo, a partir de vários critérios já adotados ao redor do mundo. Vamos em frente, vamos lá. Direito Administrativo, origem, conceitos e fontes. No estudo do Direito em geral, é muito comum buscarmos classificar as relações e ramos jurídicos em Direito Público e Privado. O Direito Privado, em síntese, cuida das relações entre dois ou mais particulares, estabelecendo regras que visam harmonizar o convívio em sociedade. Ele é marcado pela igualdade jurídica entre sujeitos e suas relações, horizontalidade. O Direito Civil é um exemplo clássico do ramo do Direito Privado. Inclusive, o Direito Civil é o principal direito, na realidade, que surgiu no mundo. Na realidade, é o direito mais antigo. Então, a primeira relação jurídica que surgiu foi justamente a de Direito Civil. Direito Público, por sua vez, se debruça sobre a relação entre o Estado e os particulares, entre duas ou mais instituições. O Direito Público lida com relações que envolvem interesses da sociedade como um todo. O Direito Administrativo e o Direito Constitucional são ramos integrantes do Direito Público. Então, na verdade, o que ele está iniciando aqui, explicando, é que existem dois ramos do Direito, o Direito Público e o Direito Privado. Grande parte das nossas relações que se dão com relação ao Estado, isso é uma das formas de classificar o Direito Público. Não necessariamente a única, mas uma das formas de classificar o Direito Público é toda a relação que você tem com o Estado. Então, toda aquela relação que você tem com o Estado e, de alguma forma, existe algum direito que regula isso, é chamado Direito Administrativo. Lógico que você tem vários ramos do que a gente chama do Direito Administrativo. Não ramos, mas acabam se tornando autônomos. Inicialmente, o Direito Administrativo era esse grande ramo que você regulava as relações do particular com o Estado. Mas depois foram surgindo especificidades. Hoje a gente tem o Direito Tributário, que é uma parte específica que busca regular a relação do Estado com o cidadão em relação ao pagamento de tributos. Mas, acima do Direito Tributário, você tem o chamado Direito Financeiro, que é a relação do Estado. Na verdade, o Direito Financeiro é a relação do Estado com o cidadão e de como o Estado vai gastar esse dinheiro. Ou seja, o Direito Tributário, na verdade, é um ramo, como se fosse um ramo do Direito Financeiro. O Direito Financeiro, na verdade, envolve tudo, tanto a arrecadação de tributos, quanto o despêndio desses tributos. Então, na verdade, só que acaba que hoje você ouve muito mais falar no Direito Tributário do que no Direito Financeiro. Poucos concursos cobram o Direito Financeiro, mas muitos mais cobram o Direito Tributário, porque o Direito Tributário é muito específico. Dando continuidade daqui. O Direito Público é marcado pela desigualdade das relações, uma vez que o interesse público se impõe em patamar de superioridade sobre os privados e a verticalidade. Feita essa breve introdução, vamos contextualizar o surgimento e o conceito do Direito Administrativo. Essa aqui foi só uma introdução que ele deu, mas, de novo, lembrando que essa questão de Direito Público e Privado, só essa separação dizendo que o Direito Público é aquele direito em que há a relação entre o Particular e o Estado, é uma das formas de classificar o direito como público ou privado. Existem outras formas, existem outros autores que dizem, olha, para eu classificar um direito público, não é só a relação do Estado com o cidadão. tem que ser a relação do Estado com superioridade sobre o cidadão. Por quê? Porque você vai pensar o seguinte, o Estado, quando ele faz um contrato de aluguel com o Particular, ele tem superioridade sobre o Particular? Não, ele está contratando, ele está comprando, ele está fazendo uma relação ali de aluguel. Então, ele não tem superioridade. Então, nessa relação do Estado com o cidadão, não é o direito administrativo, é o direito civil normal. Tanto é que o cidadão pode ir lá e dizer, olha, o Estado não está pagando o aluguel, eu vou despejar o Estado. Então, não há uma superioridade do Estado nessa relação. Então, nem toda relação... E só para aclarar, nesse caso, está tendo uma relação do Particular com o Estado, mas eu não vou aplicar o direito administrativo. Então, nem toda relação de Estado com o cidadão vai se dar por meio de aplicação do direito administrativo. É só estou aprofundando, estou verticalizando o estudo. Inicialmente, você entender que a relação do Estado com o cidadão pode ser uma forma de classificar o direito como público, está ok. Mas lembrando que, numa prova discursiva, segunda fase, numa prova oral, você tem que verticalizar. Nem toda relação do Estado com o cidadão pode aplicar o direito administrativo. Nesse caso específico, que aí o cidadão vai estar numa relação comercial com o Estado. Está alugando o imóvel. A origem. A origem do direito administrativo, enquanto o ramo autônomo do direito, está relacionada, segundo a doutrina majoritária, ao surgimento do direito constitucional e outros ramos do direito público e ao próprio Estado de direito. Em um cenário de fim de absolutismo monárquico, ao final do século XVIII, início do século XIX, houve um intenso movimento clamando pela redução dos poderes do Estado sobre os particulares, que até então era praticamente limitado. Este movimento foi calcado no princípio da legalidade na separação dos poderes. De forma simplificada, podemos enxergar o direito, o princípio da legalidade, a partir da regulamentação das relações entre governantes e governados. Segundo tal princípio, os governantes devem respeitar as leis de um Estado, em especial sua Constituição. A separação dos poderes, no mesmo sentido, pode ser visualizada a partir da segregação de macroatividades estatais, produção de leis, administração estatal e solução de conflitos. Mediante a atribuição destas atividades a poderes distintos, independentes e harmônicos entre si, foi possível garantir a produção independente das leis do Estado, seu cumprimento, inclusive pelos governantes. O direito administrativo nasce formalmente a partir desta delimitação, da forma pela qual o Estado interfere na atividade privada. Na verdade, o que ele está trazendo é que há uma possibilidade do direito administrativo surgir com o próprio direito constitucional. Para quem, quando a gente estudou direito constitucional, a gente mostrou que o direito constitucional surgiu em 1215. Lógico, a gente tem todas as questões metodológicas de estudo, dizendo que o direito constitucional já existia no mundo hebraico, a própria Bíblia pode ser considerada um direito constitucional, um direito dos povos hebreus, mas formalmente as pessoas consideram que o direito constitucional surgiu em 1215 com a carta magna do João Sem Terra. Porque foi a partir daquele momento que o rei disse, olha, eu vou me auto-limitar ao meu poder e vou colocar um documento dizendo o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer. E vocês vão me fiscalizar. O parlamento vai me fiscalizar, que eram os nobres da época. Lógico que isso é o chamado constitucionalismo primitivo, constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno, que a gente entende hoje, surgiu com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos. Então, na verdade, esse tipo de constituição, as primeiras constituições surgiram justamente nesse período de Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Tanto é que hoje a Constituição americana é a Constituição ainda da época da independência dos Estados Unidos. Então, é o chamado constitucionalismo moderno. Hoje nós já temos o chamado constitucionalismo contemporâneo e a evolução do direito administrativo acompanha-se esse movimento constitucional. Conceito. Vamos ver o que é o conceito de direito administrativo. Vamos aqui trazer as principais conceituações doutrinárias acerca do direito administrativo. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, o direito administrativo é ramo do direito público. A gente já entendeu por que ele a considera direito público, porque é uma relação do cidadão com o Estado, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas, que integra a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa, ou seja, é aquela atividade jurídica de fazer, de julgar os processos administrativos que exercem e os bens que se utilizam para a concepção de seus fins de natureza pública. Esse aqui é o conceito do que seria direito administrativo para Maria Silvia Zanella de Pietro. E o que seria direito administrativo para ele e Lopes Meirelles? É o conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente, os fins desejados pelo Estado. E para Celso Antônio Bandeira de Melo, que são os grandes doutrinadores do direito administrativo. Esses três aqui são os mais clássicos, esse aqui é o mais novo. Sinteticamente, o direito administrativo consiste no ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que eles exercem. Isso daqui, depois a gente vai estudar o que é essa função administrativa no direito administrativo. José dos Santos Carvalho Filho, esse aqui é o mais novo doutrinador. Hoje, muitos concursos vêm cobrando ele, que é lá do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, hoje é o cara que é mais cobrado em concursos públicos. Vamos dizer assim, o grande doutrinador atual do direito administrativo. Para ele, José dos Santos Carvalho Filho é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse, rege as relações jurídicas entre pessoas e órgãos do Estado e entre estes e a coletividade, a que devem servir. Vocês repararam que grande parte dos conceitos são princípios e normas. Então, toda vez que você vai estudar especificamente o ramo do direito, você vai ver que vai surgir essa palavra princípios. Cada ramo do direito tem os seus princípios. O que significa esses princípios? Os princípios significa aquilo que vai nortear, ou seja, a partir daí vai iniciar, a partir daí você vai entender como aplicar determinada situação. Por exemplo, o direito administrativo, a gente vai ver mais para frente os princípios. Mas o direito administrativo, ele tem um princípio chamado o princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, é um princípio. Então, toda vez que uma pessoa for fazer, vamos dizer assim, um juízo de valor sobre uma norma ou sobre uma relação jurídica entre o cidadão e o Estado, e na hora que ele vai aplicar o direito concretamente para aquela situação ali, pelaquela litigância ali, ele vai ter que levar em consideração esse princípio. Então, por exemplo, numa situação em que faltou energia elétrica, então houve uma quebra de um princípio, o princípio da continuidade do serviço público. Na hora que há uma quebra de um princípio, que a norma, na realidade, tem que ser aplicada, então pode ter uma regra do contrato lá, sei lá, com a sua concessionária de energia elétrica, que você não tem ressarcimento se faltar energia elétrica, mas você comprovou que houve uma falta de serviço ali. Houve uma quebra de continuidade. Você pode ter uma indenização, dependendo do prejuízo que você teve na sua casa, no seu comércio, isso é normal. Por quê? Porque existe um princípio da continuidade do serviço público. Muitas vezes nós nos esquecemos que energia elétrica, telefonia, água, esgoto, transporte público, é serviço público. Serviço público, ele se rege pelo direito administrativo. O direito administrativo tem os princípios. Então, toda vez que ocorre uma determinada situação nessa sua relação com água, a luz, telefone, transporte público, você, na realidade, vai recorrer ao direito administrativo para buscar os seus direitos. E na hora do juiz interpretar isso, ele vai levar em consideração os princípios que regem o direito administrativo. Ainda tem mais dois aqui. Esse daqui são os mais novos ainda. Marçal Justifini já é mais famoso. Marcelo Alexandrino praticamente era, é, ainda é, em alguns casos, é um doutrinador de concurso. Ele faz livros para concurso, mas ele colocou aqui. Marçal Justifini, o professor Tuno define como conjunto de normas jurídicas que disciplinam a atividade administrativa pública necessária à realização dos direitos fundamentais, à organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Marcelo Alexandrino, por outro lado, leciona que seria o conjunto de regras e princípios aplicáveis à estruturação e ao funcionamento das pessoas e órgãos. Você vê que toda hora ele coloca, alguns colocam pessoas e órgãos, né, por isso, depois eu faço um resumo aqui, integrante da administração pública, as relações entre seus agentes e ao exercício da função administrativa, especialmente em relação aos administrados e à gestão dos bens públicos, tendo em conta a finalidade geral de bem atender ao interesse público. Diógenes Gasparini, Diógenes Gasparini é bem antigo, mas isso aqui até morreu, tem um livro dele ali, uma rosa, ele ali, é um professor famoso da USP, mas já veio a falecer, mas ainda continua refazendo o livro dele, né, tem vários doutrinadores antigos que outras pessoas atualizam os livros atuais, quer dizer, mantém os livros, porque a doutrina é importante, mas não é mais a pessoa física que mantém aquilo, é outros escritores. Por sua vez, mencionou, o conjunto de princípios jurídicos destinados a ordenar a estrutura pessoal, órgãos e agentes e atos e atividades da administração pública. José Cretela Júnior, ramo do direito público interno que regula as atividades, as relações, pessoas públicas, instituições de meios e órgãos relativos à ação das pessoas. Mário Mazagão, quase eu nem ouço falar nesse. O conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica do Estado, exceto a judiciária, você vê que em alguns casos alguns colocaram isso, exceto a situação judiciária, e a instituição dos meios e órgãos de situação geral. Da análise conjunta dessas definições, daqui é o resumo, da análise conjunta dessas definições, podemos traçar quatro elementos marcantes do direito administrativo. O que é que tem marcante em todas essas definições? É um conjunto de normas jurídicas. aqui, a gente só tem que diferenciar que você viu que alguns colocaram, alguns, você vê aqui, teve uns que colocaram aqui, regras, conjunto de regras, alguns colocaram normas, está vendo? Aí, às vezes, cai na prova, qual a diferença entre norma e regra? Tem essas perguntas às vezes na prova, é clássico, às vezes, até a prova mesmo dá uma B, qual a diferença entre uma norma e uma regra. A regra para esse tipo de situação nada mais é do que a própria lei, que a gente chama, o próprio decreto, a própria instrução normativa, isso é uma regra. A regra, na realidade, é a positivação de algum conceito. O que é a norma? A norma é o entendimento, é aquilo que você extrai da regra. Então, às vezes, eles colocam ali norma, nesse caso, às vezes, ele queria falar regra, tem que ter só entendimento do conceito básico do direito. a regra é a própria lei, é a própria expressão daquilo que você queria colocar numa portaria, numa resolução, numa lei. A norma é aquilo que você tira da regra. E aí, o caso clássico dos livros de direito é o seguinte, às vezes, você tem uma placa, uma regra, na placa, você tem a regra lá, é proibido dentar com o cachorro. E aí, você retira dessa regra, você retira dessa regra, então, eu posso ir lá e entrar com o urso. Isso aí é do livro clássico lá da Alemanha. Eu posso chegar no restaurante e entrar com o urso, porque a regra diz que eu não posso entrar com o cachorro. Mas isso é a regra. A norma é que eu não posso entrar com animais. Então, a regra, que são as leis que são feitas pelos parlamentos, por isso que, às vezes, as pessoas criticam, o direito é muito simples, é só ver o que está escrito que é você vai lá e aplica. Na verdade, não é assim. Na verdade, o que está escrito é a regra. A norma é aquilo que o juiz, o advogado, o delegado, o promotor vai entender daquela regra de acordo com o contexto social. Então, na verdade, a norma, quando ele fala que norma jurídica, conceito, conjunto de normas jurídicas, é o entendimento das regras. Então, tem que ter essa diferenciação, claro. Às vezes, cai, já cai em prova discursiva, perguntando o que é norma, o que é regra, qual a diferença entre os dois. Então, regra é a positivação do direito, é a lei, é a portaria, é a resolução. Deixa eu ver, mandou uma mensagem aqui. Ok, pode ir lá. E a norma, na realidade, é aquilo que você extrai da regra. Então, a norma é a aplicação da regra, a partir do entendimento. Então, você tem a aplicação da norma para o advogado, o advogado entende de um jeito aquela regra e transforma em uma proposição que ele tem que ser aplicada a norma dessa forma, o delegado entende de outro jeito, o promotor, o juiz. No final das contas, no final das contas, acaba que o juiz, ele cria uma norma específica para aquele caso concreto. A partir da visão da norma para o advogado, para o promotor, para o delegado, a partir de uma regra, o juiz define. Então, a norma que a gente vai usar para esse caso concreto é essa aqui. Então, na realidade, a função de juiz é dizer a norma em concreto com caso específico. Voltando aqui, só a gente deu esse parênteses para diferenciar, porque apesar de lá em cima estar regras e normas, aqui colocou. O que é marcante dos quatro elementos do direito administrativo? É, conjunto de normas jurídicas, que regulam órgãos, entidades e agentes públicos, os quais executam função administrativa e as relações destes, destes quem? Órgãos, entidades e agentes públicos, exercendo a função administrativa, fazendo as relações entre estes, entes públicos e a coletividade. Mas, lá na frente, a gente vai entender o que é órgão, no direito administrativo, isso aqui é importante, porque, na verdade, a gente estuda a teoria do órgão, o que é entidade, a gente estuda as várias entidades que compõem a administração direta e indireta da administração pública, então, nós temos a administração direta e indireta e são feitas por entidades e os agentes públicos. A gente vai entender o que são esses agentes públicos, as várias classificações que existem por agentes públicos. Ou seja, a partir daqui, a gente consegue, por isso que ele falou que a partir daqui, essa introdução, a gente consegue entender todo o direito administrativo. Até o William perguntou, pode fazer aquele resumo, o resumo que eu faço do direito administrativo é muito claro. Primeiro, ele nasce, ele nasce, o direito administrativo nasce para regular inicialmente, apesar de a gente saber que um direito público regula a relação entre o Estado e o cidadão. Então, direito administrativo é para regular o Estado com o cidadão, essa coletividade, Estado, coletividade de cidadãos com o Estado. A partir daí que você entendeu isso, você precisa entender, e é por isso que você estuda no direito administrativo, quais são os órgãos e as entidades que fazem parte desse lado da situação, ou seja, desse lado do Estado. Você precisa entender quem são os órgãos, os agentes e estudar também o servidor público, os agentes administrativos. Então, um capítulo de todo o livro de direito administrativo, você vai ter que entender a teoria do órgão, a teoria da administração direta e indireta, o que é que se aplica, o que é que se aplica, os agentes públicos. Depois que você entende isso, depois que você entende isso, em geral, às vezes, antes ou depois, o livro de direito administrativo vai criar um capítulo dizendo, olha, existem os princípios para você entender isso. Existem essas pessoas aqui desse lado do polo dessa relação jurídica, vai ter os princípios para entender isso. Então, são os princípios do direito administrativo. Só que essas pessoas que são órgãos, eu estou falando de pessoas em sentido genérico. Pessoas, agentes públicos, órgãos, entidades, eles têm poderes para fazer o quê? Serviços públicos. Então, você vai ter um capítulo de poderes da administração pública, porque esses órgãos, agentes, eles têm poderes. Para exercer esses poderes, eles têm que observar esses princípios para prestar esses serviços públicos. Então, você vai ter um capítulo de serviço público, você vai ter um capítulo de serviço público, qualquer livro de direito administrativo vai ter um capítulo de serviço público. Você precisa entender o que é serviço público que esses órgãos prestam para essa coletividade, para esse cidadão. Só que, na hora que você faz isso, na hora que você faz essa relação de prestação de serviço, há algumas situações em que você, provavelmente, pode ter um desfio de conduta. Então, na verdade, sempre tem um capítulo, às vezes, nos livros de direito administrativo, sempre tem não, sempre vai ter, um capítulo onde você vai estudar a chamada improbidade administrativa, ou seja, o desvio de conduta desses agentes. Um outro grande capítulo que a gente sempre vai estudar em direito administrativo é a administração pública, muitas vezes, para prestar esse serviço público, ela vai precisar de insumos, de materiais, de partes físicas. O que você estuda nessa parte aqui, onde você precisa fazer a compra desses insumos para prestar serviço? É a chamada licitações. As licitações que se perfazem dessa relação já com o particular, não o particular que vai receber o serviço, mas o particular que vai te ajudar a prestar serviço de contratos administrativos. Então, você sempre vai ter um capítulo no direito administrativo para estudar no livro. Estou falando do livro, mas para você entender como todo o direito administrativo. Um capítulo de licitações, um capítulo de contratos. Então, você começa a entender que, na verdade, o direito administrativo, cada um desses capítulos dos livros ou do entendimento do direito administrativo vão se conectando. Então, primeiro, você vai estudar para que serve o direito administrativo para fazer essa relação entre o Estado e o cidadão. E, a partir dessa relação de Estado e o cidadão, você tem os princípios que você tem que respeitar. Quem tem que respeitar? Os órgãos, as entidades, os agentes. Esses agentes, para prestar esse serviço público, eles têm poderes, que são os chamados poderes do direito administrativo. Então, você tem o poder hierárquico, o poder de polícia. Para prestar, essa política pública é chamada de serviço público. Então, você vai estudar o serviço público, como é que ele surgiu, qual o conceito, o que é que se aplica a ele. Eventualmente, se houver um desvio na prestação desse serviço, um desvio de probidade na moral, nisso tudo, você vai ter um capítulo de improbidade administrativa para entender isso. Mas, para prestar esse serviço público, você precisa de contratar, de ter insumos. Então, você faz licitações, você fecha contratos administrativos. E, no final das contas, você tem um grande ator de tudo isso, que é a pessoa física, que, na realidade, está dentro do órgão público prestando ou fazendo essa máquina funcionar, que são os agentes públicos. Então, se é profunda, em muitos casos, a gente vai estudar a Lei 8.112, que regula toda essa relação desse prestador de serviço com o Estado. Então, você vai entendendo que o direito administrativo, às vezes, você pega um livro, não entende aqueles capítulosinhos, que, na verdade, não é um capítulo sumo, na verdade, é uma árvore gigante e que você vai pegando os galhos e conectando no caos, que é o direito administrativo. Ela tem que entender o agente público, tem que entender os órgãos públicos, tem que entender essas entidades, porque ela é a entidade da administração direta, porque ela é a entidade da administração direta. Então, baseado tudo nesse conceito, você consegue entender como é que, quando você abre um livro de direito administrativo, você tem toda essa sequência de capítulos. Vamos passando aqui. Para que possamos melhor compreender a conceitação dos direitos administrativos, vamos passar à próxima sessão, que é, ao tratarmos a diferença entre Estado, governo e administração pública, vamos estudar especialmente o que seria a função administrativa, que é como o Estado exerce a prestação dos serviços públicos. Então, Estado, governo e administração pública. Neste tópico, iremos definir e diferenciar os conceitos de Estado, governo e administração pública. Como grande parte deste conteúdo a estudar no direito constitucional é até com maior profundidade, neste curso iremos nos ater aos aspectos mais importantes para a compreensão do direito administrativo. O que é o Estado? O Estado consiste num ente dotado de personalidade jurídica formado pelo povo, isso aqui cai muito em prova, sempre que eles perguntam povo, território e governo soberano ou soberania. Ou seja, pode perguntar. Professor, desculpa, acabei ligando a câmera. Esse conceito está aí, esse conceito jurídico da formação do Estado para o povo, território e governo soberano, ele também é visto lá no constitucional, não é isso? Sim. Não, beleza, era só isso mesmo. Ele também é visto no constitucional e é visto também em outras disciplinas, direito internacional, direito internacional privado, direito internacional público, você sempre vai ter esse conceito, e esse conceito é um conceito universal, é universal. Ok. Aqui eu lembrei agora dos conceitos... Uma das coisas que a gente tem que diferenciar aqui é que Estado, isso aqui é conceituação de Estado. Então, nós temos um órgão que aceita só Estados. Então, Organização dos Estados Americanos, você tem um órgão que aceita os Estados, tem uma OEA, Organização dos Estados Americanos. Nós temos no mundo uma organização que aceita nações, Organização das Nações Unidas, e vocês vão me perguntar qual a diferença entre Estado e nação? Qual a diferença entre Estado e nação? O Estado, vocês já sabem, é o que a gente está lendo aqui. o que é o Estado? É o povo, território e governo soberano. Então, isso é o Estado. Então, nós temos a Organização dos Estados Americanos. Mas por que a gente tem uma organização das Nações Unidas? Qual a diferença entre Estado e uma nação? A nação, em geral, ela não se completa esses três requisitos. Então, por exemplo, você tem a Nação Basca. A Nação Basca é um povo que tem um certo território ali dentro da Espanha, mas ele não tem um governo soberano, porque o governo soberano é um governo espanhol. O povo basco não tem soberania. Você tem a própria questão ali no Oriente Médio, Israel, e os palestinos. Os palestinos, eles têm um povo, eles têm até um governo soberano, mas o território não é deles ali. Às vezes, é uma concessão de Israel ali. Então, isso é uma nação, uma nação palestina e não um Estado palestino. Eles, às vezes, até se falam como Estado palestino, mas eles têm bacento na ONU, mas eles não são Estado. Eles só são Estados quando o Israel reconhecer eles, dizer, não, você tem um povo, o território é seu e vocês são soberanos. Então, por isso, tem essa classificação, ela é global, ela é mundial. Então, para eu considerar alguém como Estado, a gente vai chegar à seguinte conclusão, a gente tem muito mais nações do que Estados. Hoje, a gente tem várias nações que, às vezes, podem não ter um território ainda, vivem ali, mas o território não é deles. Tem alguns que já têm o seu território ilimitado, mas eles não têm o governo soberano, subordina outro Estado. Na Espanha, alguns países também ali da Europa, que eles não têm governo soberano. Na Espanha, é cheio. Na Espanha, tem Valência, tem Galícia, tem vários locais ali que eles têm... Cataluña também. Cataluña, eles chamam de unidade autônoma. Eles têm autonomia, mas não têm soberania. O governo deles não tem soberania. Eles têm assento, inclusive, no parlamento espanhol, mas não têm a soberania. Porque, se eles tivessem soberania, eles deixariam de ser uma nação. nação basca, nação catalã, eles deixariam de ser uma nação para ser um Estado catalão. Então, não existe isso. Então, essa é a diferença entre nações e Estados. Obrigado, Cristiano. Eu ia te fazer uma pergunta, mas o senhor já respondeu ela, então, pode deixar para lá. Vamos lá. Das lições de direito constitucional, sabemos que, quanto à forma de Estado, este pode ser, basicamente, federado, que é o descentralizado politicamente, que é o nosso Estado do Brasil, é o caso do Brasil, ou unitário, centralizado politicamente. O Estado brasileiro é federado, havendo núcleos de poder em todos os entes federados, União, Estados-membros, DF e municípios. Em decorrência desta organização política, haverá administrações públicas autônomas em cada um dos entes federados. O que ele está dizendo aqui? Como nós temos um Estado federado, nós vamos ter administração pública autônoma. O que é administração pública autônoma? Nós temos administração pública do GDF, administração pública do governo de Goiás, administração pública do governo do Pará, elas são autônomas, não são soberanos. Como nós somos entes federados, então nós temos os níveis de prestação de serviço público. Lembrando que a gente está estudando direito administrativo, o principal objetivo do direito administrativo é a relação do cidadão com o Estado. E o que o cidadão espera do Estado? Serviço público. Então, você tem um serviço público nacional, que é a administração pública federal, tem os serviços públicos estaduais, então a administração pública estadual ou distrital, como a gente tem o Distrito Federal na nossa unidade federativa, na nossa federação, e temos serviços públicos municipais. E onde é que eu vou saber, Ivan, quem presta cada um dos serviços? A Constituição Federal. A Constituição Federal diz quem cabe, e coloca assim, compete privativamente à União. Aí vai dizer o que a União faz. Compete privativamente aos municípios. E aos Estados, compete? Não. Os Estados, a Constituição diz o seguinte, o que não cabe à União, o que não cabe ao município, é do Estado fazer. nossa regra de competência para serviço público é assim, ele delimita o que cabe à União, o que cabe ao município, e aquilo que não cabe é chamada competência residual, é do Estado. Então, qual é a pergunta que sempre cai em prova? A competência para a prestação dos serviços públicos, as competências dos Estados, ela é taxativa? Na Constituição Federal, não. ela é residual, ela não tem uma taxatividade, o que é? O Estado, ele vai olhar, isso aqui é do município, isso aqui é... Já são taxados. É da União. É taxado. O presidente, o federal e o municipal pode se dizer que é taxativo, mas já o outro é... Qual é a palavra? Desculpa, o que o senhor falou agora? É residual. 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 Ou seja, o Estado vai olhar aquilo e vai dizer o seguinte, cara, ninguém está prestando esse serviço, então é meu. O município só pode prestar o serviço público que está designado para ele, a União só que está designado para ela. O que não está ali não pode fazer. Continuar. Assim, a administração pública do município de São Paulo, por exemplo, não se subordina à administração pública federal. Outro aspecto da organização política do Estado consiste na separação dos poderes. Segundo modelo de Montesquieu. No caso brasileiro, para melhor alcance das finalidades estatais, a Constituição adotou a clássica separação dos poderes dividido em legislativo, executivo e judiciário. São poderes da República, isso é o artigo 2º da Constituição. Independentes e harmônicos. Isso aqui a gente pode discutir, mas é para outro tipo de conversa. Será que hoje a gente tem independência e harmonia? Logicamente não tem, mas também faz parte esse checked and balances, quer dizer, os cheques e balanços, ou seja, os freios e contrapesos nesse jogo aqui da independência e harmonia. o legislativo, o executivo e o judiciário. Você percebe que quando eu falei lá no começo que iniciou esse movimento de separação de poderes, de autonomia do direito constitucional, de autonomia do direito administrativo a partir do quê? A partir de um movimento chamado lá de Carta Magna do João Sem Terra. Essa Carta Magna ela deu aos senhores de terra aqui o poder de fiscalizar o rei, que era o chamado rei João Sem Terra. Isso aqui alguns doutrinadores falam que não é por acaso que primeiro veio o legislativo. Em todas as democracias a maior importância se dava ao legislativo. Hoje no Brasil a gente tem um sistema presidencialista onde a gente dá muita importância às vezes ao poder executivo. Quando lá atrás a maior importância quem tinha era o poder legislativo. Por quê? Porque ele tem a maior quantidade de representantes da população, da sociedade. E a principal função dele é justamente dar todas as normas jurídicas todas as normas jurídicas e dizer onde o dinheiro que é arrecadado à população tem que ser aplicado. e o poder esse poder aqui só fazia o quê? Executava. Executivo. Executava o quê? O que o legislativo mandava. Só que ao longo do tempo dos séculos isso mudou. Hoje aqui no Brasil quem tem mais poder em tese? O executivo, o presidente, o governador, o prefeito. O judiciário é só para fazer o quê também? Pegar o que esse aqui fez e aplicar para os cidadãos. Então a estrutura de Montesquieu é essa. É o legislativo. Os representantes do povo fazem a lei e diz onde tem que ser aplicado o dinheiro. Quem aprova o orçamento público, quem faz o orçamento público em tese, quem aprova, quem faz tudo aquilo é o poder legislativo. Hoje em dia tem muita gente que diz que o poder legislativo é cheio de emendas. Mas essa sempre foi a função do poder legislativo desde 1200. Quem faz o orçamento público, que é o recurso nosso como cidadão repassado para o Estado por meio de tributos, nossos representantes tem que dizer que o dinheiro vai para cá, saúde, vai para a educação. Não é o poder executivo que tem que dizer isso. O poder executivo tem que executar o que o poder legislativo e o parlamento aprovou. Só que logicamente quando a gente não estuda essa história do direito constitucional, do direito constitucional, a gente acaba perdendo a noção, achando que o correto é criticar que o poder legislativo não pode fazer emendas, que o poder legislativo não tem que ter esse poder no orçamento. É o contrário, o poder executivo pelo próprio nome foi feito, foi criado para executar as políticas públicas, para ser fiscalizado. a principal função do parlamento no mundo é fiscalizar o executivo, se ele está fazendo e tem que fazer, e aprovar os orçamentos públicos, elaborar os orçamentos públicos. Então isso foi perdido ao longo dos tempos. Antes de detalhar as funções executadas por cada um deles, é preciso fazer as três observações importantes. O modelo de separação tripartite é adotado pelos Estados-membros, sendo que os municípios não possuem poder judiciário em sua estrutura. isso aqui é fácil de matar na prova. Não existe poder judiciário municipal. A repartição... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, pode-se dizer que o município também tem autonomia? O município tem autonomia. A autonomia? Tem autonomia. Na nossa federação, na nossa federação, todos os entes federativos têm autonomia. Todos os entes federativos têm autonomia. nenhum tem soberania. A soberania só é da União em relação aos outros estados. Você só fala em soberania no aspecto externo. O Brasil é um país soberano em relação aos outros, a Argentina, Uruguai. Internamente, nem a União tem soberania sobre os demais entes federativos. Ela é mais um ente federativo. Ela tem também autonomia. No plano interno, a União é mais um. Só que ela tem as funções dentro da federação. Ela é o órgão central da federação, mas ela não é maior do que o Estado. Os municípios também têm as suas autonomias. O que ele está explicando aqui, especificamente, é que nos estados federados, nos países onde tem essa estrutura federativa, todos têm a tripartição de poder. só que no Brasil a gente resolveu colocar o município como ente federativo. Qual foi o problema disso? É que, por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos, quem faz parte do ente federativo são os estados americanos. O que está abaixo do Estado, o condado, a cidade, ela não faz parte como ente federativo. Então, não tem todos os poderes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem os estados fazendo parte da federação. Então, no Estado, para você ter uma ideia, no Estado americano, tem senador estadual. No Brasil, a gente não tem senador estadual, só tem deputado estadual. Porque no ente federado, tudo que você tem no ente maior na federação, você tem no ente menor. Tanto é que você tem lá nos Estados Unidos a chamada Suprema Corte Estadual. No Brasil, a gente não tem Suprema Corte Estadual, só tem o Supremo Tribunal Federal. Então, lá, a gente copiou o modelo americano, mas não trouxe com tudo aquilo que tem lá. E aí, a gente ainda fez uma adaptação, ainda botou o município, o município como ente federativo. E aí, ainda fez um problema, ainda teve um problema na década de 90, início do início de 2000, que explodiu a quantidade de municípios no Brasil. Teve uma mudança legislativa, uma emenda constitucional que deu a possibilidade de se criar municípios. a gente tinha mais ou menos 2.300, 2.400 municípios no Brasil. A gente pulou em uma década para 5.570 municípios. Então, foi se criando os municípios. Depois, fizeram uma nova emenda constitucional e travou. Hoje, nós temos município no Brasil, não sei se vocês sabem, que tem menos população do que o meu condomínio aqui na octogonal. O meu condomínio octogonal que deve ter umas quase 4.000, 5.000 pessoas morando aqui em oito blocos de apartamento. Cada bloco tem mais de 100 apartamentos. Cada bloco tem mais de 100. Cada bloco tem mais de 100 apartamentos, 120, 140. Tem municípios no Brasil que tem menos população do que isso. Ou seja, não é autossustentável, não tem tributo suficiente para manter aquele município, para manter aquele vereador, para manter aquele prefeito. E aí, de onde vem o recurso para ele se manter? Do chamado fundo de participação dos municípios. Então, isso foi uma situação que foi criando-se no Brasil. No nível municipal, nós temos essa característica, que pode queimprova. Não existe poder judiciário no nível municipal. Não existe poder judiciário. Quem julga as causas municipais é o próprio juiz estadual, juiz de direito. Tem a comarca lá, ele é responsável por um conjunto de cidades. Continuando, a repartição de atribuições entre os poderes do Estado, não desnatura a unicidade do poder. Mesmo com a divisão de funções dos três poderes, o poder estatal continua sendo um indivisível. Isso aqui cai muito em prova também. Então, na verdade, sim, o poder estatal ele é um só. Ele é um só. Só que ele se divide em funções judiciárias, função judicante, função legislativa e função executiva. Isso cai muito em prova. O poder ele é um. Ele se divide em três devido às funções que cada um executa. Mas o poder tem que lembrar. Lá atrás o poder era de quem? Do rei. Do rei. O rei ele era o juiz, ele fazia as causas. Salomão era o cara que julgava. Salomão era o cara que fazia as leis para o povo de Israel. Então, o poder era um. E ele se dividiu para que você tivesse mais a harmonia. a separação de poderes é adotada pelo Brasil do tipo flexível. Como veremos adiante, cada poder exerce sua função principal, chamada função típica, e outras de caráter acessório a funções atípicas. Vocês lembram que o direito administrativo se relaciona com a função administrativa? Então, a gente tem três funções. Função administrativa, função legislativa e função executiva, judiciária, desculpa. Função administrativa, função legislativa e função judicante. A gente vai ver mais na frente. Pois bem, adiante veremos o que seria a função administrativa e quem o exerce. A função administrativa consiste no conjunto de atividades do Estado, ou seja, a função administrativa são atividades do Estado que atuam concreta, aqui ó, concreta, e diretamente para zelar pelos interesses de interesse e bens da coletividade. Trata-se de uma atividade concreta, lembrar sempre disso, concreta, se cai muito em prova, pois se executa a vontade do Estado prevista em lei, que visa a satisfação direta e imediata dos fins estatais. Poderíamos traçar um breve comparativo tomando as características gerais da função legislativa, quais são as outras funções? Legislativa é poder, legislativo, parlamento, função jurisdicional é do poder judiciário. A função legislativa é aquela que tem a capacidade de inovar no ordenamento jurídico, produzindo atos normativos primários, que a Constituição Federal é no artigo 59. Nós temos emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e decretos legislativos e medidas provisórias. São essas as leis no ordenamento jurídico. Aceita-se também o decreto autônomo, que é um decreto que o poder executivo pode e tem força de ato normativo primário. Por outro lado, a função julgadora se volta à aplicação do direito a casos concretos. Diferentemente da função administrativa, a atuação jurisdicional ocorre de modo passivo. Esse modo passivo é, na verdade, um princípio da inércia da jurisdição, faça a chamada inércia do poder judiciário. Só fazer uma pequena crítica, autocrítica, tem que lembrar que aqui a gente está ajudando para concurso, a gente está estudando para o AB, magistratura, ministério público, área policial, área de cartório. Muitas vezes, eu acho que o William, o William falou isso, errou uma questão de prova porque ele sabia a prática e pensou que o que estava escrito estava errado. de fato, muitas vezes, a gente vai ler coisas aqui que a gente diz, não, mas na prática isso não ocorre. É hoje o que está acontecendo hoje, né? Fala aí que, ah, mas o poder judiciário tem inércia, ele só pode fazer qualquer coisa se provocada. Mas como é que é que o STF abriu um inquérito sem ninguém pedir? Como é que é que o STJ abriu um inquérito sem ninguém pedir? Ele só pode abrir um inquérito de um processo se alguém pedir, que ele é inerte. Mas, logicamente, tem que entender que são as exceções da contemporaneidade da coisa atual. Se cair em prova, isso não vale. Ah, mas o STF abriu um inquérito, um inquérito chamado inquérito das fake news. Isso quebrou ou não quebrou o princípio da inércia do poder judiciário? Quebrou. Mas, na prática, a gente não pode levar para a prova, não pode dizer, não, não existe o princípio da inércia. Existe. O problema é que foi desrespeitado nesse momento. Tem toda uma argumentação jurídica, né? Eu estou querendo dizer que eu sou melhor do que o ministro do STJ que entendeu que tem que se manter o inquérito aberto. Mas, a gente tem que entender que existe um princípio e que, às vezes, quando a gente olha para o mundo real na prática, às vezes, um princípio pode estar sendo quebrado e com bastante justificativa jurídica para se manter. Hoje, também, tem um inquérito no STJ que foi aberto e, quando questionado, ele falou, não, se existe lá no STF, a gente também tem a mesma prerrogativa aqui no Superior Tribunal de Justiça, que é um inquérito contra os procuradores da Lava Jato que estavam investigando os ministros do STJ sem autorização. O inquérito no STF que foi aberto também sem nenhuma, sem nenhuma, vamos dizer assim, movimento do Ministério Público, que é o grande detentor do start da ação penal. Hoje, a gente só inicia qualquer coisa no mundo jurídico nosso ou pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Não pode surgir do nada um processo no Poder Judiciário. Ou tem que vir de um delegado de polícia ou tem que vir do Ministério Público. Veja o exemplo a seguir. Vamos ver. Veja o exemplo a seguir. O Brasil identifica que o meio ambiente necessita de maior atenção governamental. assim, no exercício da função legislativa, inova-se o ordenamento jurídico e aprovada uma lei que define uma série de regras protetivas à fauna e à flora. A mesma lei cria uma agência reguladora do meio ambiente. A agência é uma natureza e define sua natureza jurídica, seu propósito e, entre outros temas, seu quadro de pessoal. Para preencher este quadro de pessoal, a agência poderá, por exemplo, realizar um concurso público ao qual é feito no exercício da função administrativa. da mesma forma, adequar as atividades de gestão de seus funcionários e bens, realização de licitações, celebração de contratos. Estes são exemplos da função administrativa. Na sua face, atos de gestão. Imagine também que um servidor desta agência, no curso de uma fiscalização, identifique que a empresa desmata limitada está descumprindo regras protetivas ao meio ambiente e, no uso legal de suas atribuições, promova a atuação da empresa. Esta atuação também decorre da função administrativa, no exercício do chamado poder de polícia. E está fazendo um grande exemplo aqui para mostrar todas as funções. Aqui temos a função administrativa praticando os chamados atos de império, impondo-se coercitivamente aos administrados. Repare o seguinte, diferentemente da função legisladora, a função administrativa, o Estado age de modo concreto e direto para atingir os ansios da coletividade. Em outro giro, se a empresa desmata, discorda da atuação recebida e decide recorrer judicialmente do ato de infração, terá a função julgadora típica do Estado. Então, vocês perceberam aqui, ele fez uma fantasia aqui mostrando como é que isso funciona no dia a dia, como é que funcionam os três poderes, as três funções. A função legislativa cria, a função administrativa faz por meio de atos de gestão e durante o poder de polícia e atos de império e a função julgadora está ali para fazer essa harmonia entre as funções legislativas e as funções executivas ou até os desvios de cada uma. Mas quem exerce estas funções? Cada poder constituído é encarregado de uma destas funções comentadas assim, mas assim sendo de forma predominante ao poder executivo cabe a função a função aqui, o poder executivo a função administrativa, ao legislativo o poder legislativo a função legisladora ou legisferente e ao judiciário a função jurisdicional ou função julgadora. No entanto, como já comentamos anteriormente, além de a sua função típica, cada poder pode exercer em caráter acessório funções que são típicas de outros poderes. vejam por exemplo o poder legislativo além de inovar no ordenamento jurídico função típica há situações chamadas atípicas em que as casas legislativas também irão exercer as funções jurisdicional e administrativa. O que ele está tentando explicar aqui? Em tese na tripartição dos poderes de Montesquieu você tem três poderes cada poder exerce uma função função executiva poder executivo função legislativa poder legislativo função jurisdicional poder judiciário só que no Brasil você tem essa tripartição tripartição flexível apesar de você ter a função típica sua do seu poder e da sua função você tem a função atípica também em alguns casos é isso que ele vai entrar aqui um desses casos é o julgamento do presidente ou seja julgamento do presidente da república nos crimes de responsabilidade pelo senado federal o senado federal é uma das casas do poder legislativo qual é a função típica dele? Função legiferante função legislativa e como é que ele faz julgamento? é porque ele está exercendo uma função atípica de julgar tanto é que se você pegar o processo de impeachment quem preside o senado nessa situação é o presidente do supremo tribunal federal então uma flexibilidade aí não é o presidente do senado que preside vem o presidente do outro poder e assume para esse julgamento essa sessão de julgamento não sei se vocês lembram disso então vem o presidente do STF para fazer o julgamento ou seja você vê que é tão atípico que não é o presidente não é o presidente do congresso não é o presidente do congresso que preside vem o presidente do outro poder o presidente do STF para dentro desse poder para fazer o julgamento outro exemplo é a organização de serviços das casas legislativas e gestão dos respectivos servidores e bens é a função administrativa típica nesse caso é quando o próprio Senado e Câmara faz seus concursos faz seus contratos faz suas licitações portanto dado exercício de funções típicas atípicas pelos poderes de Estado não podemos dizer que não é rígida que não é rígida a separação de poderes adotada pela Constituição brasileira em relação a função administrativa embora esteja concentrada no poder executivo repare que temos a função administrativa em todos os poderes ou seja a concentração da função administrativa no poder executivo o grande executor das políticas públicas mas você tem contrato e licitação no STF no STJ você tem servidores técnicos e analista administrativo em todos os poderes na Câmara no Senado então a função típica de fazer a maior quantidade de servidores onde é que tem no poder executivo mas isso não quer dizer que não há servidores no poder legislativo antigamente lá atrás o pessoal fala que você fazia concurso genérico então era menos era mais rígido do que é hoje você pega os servidores os mais antigos eles falam que eles faziam o concurso por DASP Departamento Administrativo do Serviço Público e aí você poderia ser colocado no Senado podia ser colocado na Câmara podia ser colocado no Banco Central não era assim você fazia o concurso por serviço público e aí você era alocado em qualquer um dos poderes vamos lá primeira questão para a gente resolver hoje SEBRASP Ministério das Comunicações a Administração Pública sobre o ângulo subjetivo não deve ser confundida com nenhum dos poderes estruturais do Estado sobretudo o poder executivo vamos lá o que ele está falando aqui a Administração Pública sobre o ângulo subjetivo ou seja quando você vê o poder como um todo a Administração como um todo ela é uma só a gente lê lá em cima o poder político ele é um só é só se dividir em funções então quando você olha pelo ângulo subjetivo ela não deve ser confundida ou seja a Administração Pública não deve ser confundida com nenhum dos poderes do Estado sobretudo com o poder executivo não sei se vocês entenderam a questão que quando você fala a Administração Pública por exemplo um cidadão comum quando ele fala sobre a Administração Pública quando ele fala sobre o Estado ele não está falando especificamente do poder executivo ele está falando do Estado como um todo a Câmara do Senado do Poder Judiciário para ele ser Estado o cidadão vê o Estado essa é a noção real o Estado é tudo é o Poder Judiciário o Poder Executivo o Poder Legislativo o Estado é tudo a gente que divide e entende mais de gente são poderes diferentes então a Administração Pública ela não deve ser confundida e isso aqui até poderia caber recurso normalmente na doutrina quando a gente fala Administração Pública como um todo a gente coloca esse A vocês vão ver muito isso em texto esse A esse A esse A em maiúsculo e esse A que bota os dois o A e o P em maiúsculo a Administração Pública está dizendo assim todo o Estado a Administração Pública entendeu a Administração Pública e ela não é específica e ela não é específica do Poder Executivo a Administração como um todo já no que se refere a função julgadora o entendimento majoritário de que o Poder Executivo não desempenha função jurisdicional em sentido próprio ou seja apesar de haver situações concretas em que os órgãos e entidades de Poder Executivo solucionam conflitos estes não são decididos em caráter definitivo quem tem sistema de jurisdição única em outras palavras mesmo neste caso os entes do Poder Executivo não tem o condão de dizer o direito em caráter definitivo não produzem coisa julgada Celso Antônio Bandeira de Mello exemplifica tal a função julgadora do Poder Executivo citando os conselhos de contribuintes como o CARF que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos quais apreciam-se processos administrativos a respeito de questões tributárias tendo ele tais órgãos poderiam fazer coisas julgadas administrativas quais são definitivas perante a administração no entanto mesmo neste caso o Poder Judiciário poderia ser acionado no particular pelo particular desculpa sintetiza o assunto a lição de José dos Santos Carvalho Filho segundo o qual a função jurisdicional é concentrada do Poder Judiciário que é a função típica dele em caráter principal além de ser exercida pelo Poder Legislativo em caráter acessório que é o caso do julgamento do Presidente da República nas situações excepcionais previstas na Constituição Federal antes de concluir este tópico destaco que uma segunda função típica do Poder Legislativo consiste na fiscalização quer dizer essa era a principal função do Poder Legislativo lá atrás era fiscalizar não é ficar fazendo leis lá em 1215 ele surgiu para fiscalizar o rei o parlamento eram os nobres os donos das terras que iam ficar vendo se o rei não está fazendo besteira hoje é muito mais ficar fazendo normas 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 do que fazer o seu papel que é fiscalizar das ações dos outros poderes em especial do Poder Executivo que é feito com auxílio dos Tribunais de Contas sintetizando vamos ver a sintetização aqui Poder Executivo Função típica é a função o que? Administrativa atípica legisladora então o Poder Executivo qual é essa função atípica legisladora do Poder Executivo? Ele faz medidas provisórias quem tem que fazer as leis é o Congresso o Poder Executivo ele propõe só que a gente tem essa figura da medida provisória que a partir do momento que o Presidente da República emite uma medida provisória já tem força de lei no dia que ela publicada já tem força de lei então é uma função legisladora atípica Poder Legislativo funções típicas tem a função legisladora e fiscalizadora e as funções atípicas administrativa que ele faz os próprios concursos os próprios contratos as próprias licitações e a função julgadora qual é a função julgadora? é quando ele faz o julgamento do Presidente da República o julgamento dos ministros dos ministros de Estado não tivemos nem impeachment de ministros mas pode ser também impeachment de ministros Poder Judiciário qual é a função típica do Poder Judiciário? é a função julgadora quais atípicas? é a legisladora que função é essa legisladora do Poder Ex-Judiciário? Poder Judiciário aí vocês vão entender agora qual é o embasamento que nós temos o seguinte de onde vem o princípio da inércia de jurisdição o princípio da inércia de jurisdição vem do nosso código de processo penal então a inércia de jurisdição ela é colocada lógico tem alguns que dizem não está na Constituição mas qual foi a interpretação do STF para fazer aquele inquérito foi que a função aliás o princípio da inércia de jurisdição está no código de processo penal o judiciário aqui o judiciário o judiciário incluindo o STF ele tem uma função legisladora qual é a função legisladora? fazer os seus regimentos internos fazer os seus regimentos internos na nossa atual Constituição o regimento interno do STF ele tem força de lei e no regimento interno do STF fala que o STF tem o poder de abrir inquérito quando está em situações questões que envolvem os ministros ou o próprio STF então o embasamento jurídico para que o inquérito que hoje acontece lá no STF inquérito da fake news é baseado nessa função legisladora que é o regimento interno do STF e baseado que a Constituição diz que o regimento interno do STF ele tem a mesma a mesma hierarquia de uma lei é como se ele tivesse no mesmo patamar do código de processo penal ou seja o código de processo penal diz que existe o princípio da inércia mas o regimento interno que também tem força de lei diz que no caso específico excepcional o STF pode fazer inquéritos então é essa briga aí governo para finalizar quando falamos em governo em sentido estrito estamos nos referindo a realização das funções políticas do Estado as funções de governo trata-se de direção geral e suprema do Estado por meio do qual são definidos planos de governo as políticas públicas diretrizes para atuação das demais funções do Estado segundo as palavras de Leilópez Meirelles a constante do governo é sua expressão política de comandos iniciativa de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente o governo atua mediante atos de soberania ou pelo menos de autonomia política na condução dos negócios públicos o governo é exercido em grande parte por meio de atos políticos como o veto a um projeto de lei a declaração de guerra e de paz a intervenção federal a elaboração de metas e diretrizes governamentais relembro que como regra geral o poder judiciário não detém competência para interferir em atos políticos aí de novo vamos voltar para aquela questão mas isso Edivan não acontece na prática sim mas a gente está ajudando para concurso a gente sabe que mas em tese o poder judiciário não detém competência para interferir em atos políticos decisões políticas ele interfere em decisões concretas de direito administrativo não em atos políticos decisões foi esta breve contextualização que vamos analisar o sistema e a forma de governo de acordo com o apontamento de Marcelo Alexandre no sistema de governo diz respeito ao relacionamento entre os poderes executivo e legislativo no sistema presidencialista há uma independência entre tais poderes predominando o princípio da separação de poderes o presidente eleito pela população independente da confiança do poder legislativo no presidencialismo o presidente da república acumula isso aqui cai muito em prova aqui acumula no presidencialismo o presidente acumula a função de que? de chefe de estado que é a função em que ele exerce perante os outros estados ou outras nações no plano internacional e de chefe de governo o que é o chefe de governo? é quando o presidente atua de forma a resolver os problemas internos orçamento público nomeação de ministro o que for internamente é chefe de governo já no sistema parlamentarista fala-se mera colaboração entre poder executivo e legislativo além disso há uma separação entre chefia de estado e chefia de governança que é no parlamentarista a chefia de estado é exercida pelo monarca ou pelo presidente da república e a chefia do governo é exercida pelo primeiro ministro então nós temos parlamentarista monarquia parlamentarista que é o caso da Inglaterra onde a chefia do estado é pela rainha e existe o primeiro primeiro ministro nós temos também um sistema parlamentarista um presidencialismo parlamentarista onde você tem um presidente e primeiro ministro por exemplo Portugal tem um presidente e tem um primeiro ministro a chefia de estado aqui já lembro neste sistema tanto a continuidade do governo depende da confiança do parlamento quanto a permanência do parlamento depende do governo só pena de ser dissolvido sintetizando essas características temos o seguinte no presidencialismo nós temos a independência entre os poderes e a acumulação da chefia do estado e da chefia de governo no parlamentarismo e tem a colaboração entre os poderes executivos e legislativos e a separação em que? entre a chefia do estado pode ser um rei ou rainha ou presidente e a chefia do governo que normalmente é um primeiro ministro já a forma de governo isso aqui é sistema de governo isso também cai muito agora a forma de governo de respeito a maneira pela qual ocorre a instituição do poder na sociedade em relação entre governantes e governados na forma de governo republicana ou res pública ou coisa pública a instituição do poder se dá por meio das eleições por um período certo de tempo sendo que o governante representa o povo e eu tenho o dever de prestar contas de seus atos por outro lado na monarquia a instituição do poder ocorre de forma hereditária não há eleições o mandato do monarca é vitalício o monarca não representa o povo mas sua linhagem familiar e não há o dever de prestar contas responde perante o povo responde perante o povo pelos atos de governo então qual é a diferença entre república é eleições mandato temporário governante representa o povo prestações de contas monarquia hereditariedade mandato vitalício monarca representa a sua família não há prestação de contas então quando a gente fala aqui vamos sintetizar aqui resumindo quando a gente fala em forma de governo forma forma formação como é formado um governo você vai ter o seguinte ele pode se formar por meio de uma república ou por meio ou por meio de uma monarquia forma agora quando a gente fala de sistema aqui ó sistema sistema tem que sintetizar isso que isso aí eles confundem muito às vezes bota sistema e bota a questão como se fosse forma e você cai na pegadinha o sistema ele tem que ser o que? ele pode ser presidencialista ou parlamentarista às vezes sabe como é que cai em prova? cai o seguinte entre os sistemas de governos a gente tem a monarquia e a república não sistema de governo é presidencialista e parlamentarista às vezes ele fala como forma de governo a gente tem o presidencialismo e o parlamentarismo ou às vezes ele pega um de um e um de outro como forma de governo ele pode botar assim como forma de governo a gente tem o presidencialismo e a monarquia é você opa, tá certo na verdade tá errado porque ele pegou um que é sistema e o outro que é forma então na verdade no quadrinho você tem que ter sistema presidencialismo e parlamentarismo forma república e monarquia fala professor e no caso quando fala assim federação e confederação é sistema de que? aí é estado forma de estado forma de estado entendeu? esse daí também foi boa a pergunta aqui a gente está falando de governo governo quando ele fala forma de estado a gente tem federação confederação estado unitário normalmente fala estado federado estado unitário mas também existe já o estado confederado que é o conjunto de várias federações é estado aí quando ele bota estado então ele pode confundir a forma de estado e aí ele vai botar aqui forma de estado república e monarquia até errado é forma de governo isso aqui não é de estado então em sentido formal conjunto de poderes e assim como veremos mais adiante a expressão administração pública aqui ó administração pública com letra maiúscula o conceito de governo comporta diversos sentidos segundo ele considera-se governo em sentido formal governo em sentido formal conjunto de poderes e órgãos constitucionais em sentido material complexo de funções estatais básicas que é se lembra das três funções função administrativa função legislativa e função jurisdicional em sentido operacional condução política dos negócios de estados no que se refere à distribuição das funções políticas pelos poderes conforme leciona de Pedro no Brasil as funções políticas repartem-se entre poder legislativo e executivo com predominância no primeiro as funções políticas das decisões políticas fundamentais do estado para finalizar a aula de hoje administração pública incidência alta em prova que ele bota que é incidência alta em prova administração pública ante a vasta gama de atividades desempenhadas pelo estado e a inter-relação entre estas é tarefa complexa conceituar administração pública por este motivo vamos tentar vamos tratar a seguir dos vários sentidos que tal expressão pode assumir quando tratamos a administração pública que é a letra maiúscula ou letra A e letra P em sentido estrito estrito é o sentido mais restrito estamos referindo a execução das políticas públicas estabelecidas pela função administrativa para não confundirmos funções administrativas e políticas tomem a política pública programa bolsa família como exemplo aqui a elaboração desta política pública como definição dos beneficiários valores das bolsas e formas de gestão são atribuições da função política exercidas pelo presidente da república e pelo congresso nacional mediante a publicação de leis e decretos por exemplo lembra que ele falou aqui as funções políticas elas são divididas então na hora que você faz um programa na hora que você faz um programa o que é que você faz? faz uma proposta de lei quero que programa agora vai ser auxílio Brasil seja assim quem definiu os critérios fui eu mas quando vai para o congresso ele pode mudar as funções políticas elas são lembrando que função política não tem nada a ver com as três primeiras funções quais são as três primeiras funções? função administrativa poder executivo função legislativa ou legiferante poder legislativo função jurisdicional poder judiciário agora essa aqui é a pegadinha qual é a função política? é o executivo e o legislativo juntos questão decisões políticas funções políticas uma vez criada a política pública entre si no Ministério do Envolvimento Social e a Caixa Econômica Federal no exercício da função administrativa esses serão responsáveis por executar a política pública ou seja cadastrar os beneficiários nos bancos dados do governo regulamentar questões operacionais criar cartões para o saque benefício e assim dar efeitos concretos à política pública nesse sentido Eli Lopes Meirelles Eli Lopes Meirelles leciona a administração não pratica atos de governo pratica somente atos de execução aqui ó somente atos de execução os chamados atos administrativos aqui também vai estudar atos administrativos com poderes de decisões limitados atribuições de natureza executiva conforme definidos em leite para finalizar o paralelo entre administração pública e governo ressalto que o direito administrativo cuida eminentemente do estudo da administração pública enquanto o governo será analisado predominantemente pelo direito constitucional resumindo o que acabamos de comentar estado é pessoa jurídica soberana composta por quê? território e governo e o governo é o que dirige o estado estabelecendo diretrizes e políticas que é a função política que é dividida entre o poder executivo e o poder legislativo a administração pública em sentido estrito é a execução das funções políticas foi determinada na lei a diferença entre a função governo e a função administrativa foi cobrada na questão abaixo vamos lá fundação Getúlio Vargas secretaria de gestão pública maranhão agente penitenciário a função de governo tem como um dos seus objetivos estabelecer diretrizes e políticas enquanto a função administrativa se volta a executar essas diretrizes correto, né? então essa é a função de governo vamos lá como o nosso maior interesse será a administração pública vamos passar a estudar com mais detalhes sua delimitação para fins de prova vamos nos ater as principais classificações contra a expressão administração pública em sentido amplo versus em sentido estrito em sentido formal orgânico ou subjetivo versus sentido material funcional ou objetivo a administração pública em sentido amplo versus sentido estrito os conceitos de administração pública em sentido amplo alcança tanto os órgãos ou seja, secretarias ministérios responsáveis pela função política contra os órgãos e entidades com função meramente administrativa execução das políticas públicas por outro lado a administração pública em sentido estrito alcança apenas os órgãos e entidades com função meramente administrativa neste conceito restritivo ficam excluídos os órgãos com função política dos órgãos de governo em concursos públicos a expressão administração pública sem maiores detalhamentos em geral aponta o seu sentido estrito ele anotando atividades meramente administrativas as organizadas e as organizações públicas o que ele está dizendo aqui quando eu falo em sentido amplo fala-se administração pública normalmente bota com letra tudo em letra minúscula administração pública eu estou falando em sentido estrito ou seja poder executivo basicamente quando eu falo administração pública letra maiúscula eu estou dizendo todo mundo é o chamado sentido amplo então pega tanto os órgãos de governo quanto os órgãos políticos e aí incluiria até o poder judiciário então vamos ver como é que cai em prova isso aqui Fundação Carlos Chagas Tribunal de Justiça de Pernambuco analista judiciária dentre as características da administração pública aqui ó letra maiúscula letra A letra P aqui a questão é correto afirmar que esta não pratica atos de governo mas tão somente atos de execução com maior ou menor autonomia funcional segundo a competência do órgão e seus agentes apesar dele ter botado em letra maiúscula ele considerou em letra minúscula eu não entendi muito assim não mas a administração pública em sentido amplo é isso ela não pratica atos de governo ela pratica atos de execução é esse aqui a administração pública de instituto alcança apenas órgãos e entidades que são meramente administrativas nesse conceito restritivo escolhe os órgãos de função política então ele fala o seguinte dentre as características da administração pública eu vou até afirmar que esta não pratica atos de governo mas são somente atos de execução com maior ou menor autonomia funcional segundo a competência do órgão seus agentes correto tem como subir aí tem como subir de novo se esse não ali na pergunta mesmo se aqui tivesse AP minúsculo estaria continuaria certo ou estaria errado por não praticar atos de governo para mim estaria mais correto se ele não tivesse botado letra maiúscula que quando ele coloca letra maiúscula aqui ó o conceito de administração pública para mim é sentido amplo então alcançaria os órgãos de governo sim mas aí ele botou mas só que aí ele não fez essa diferença aqui mas a administração desculpa pode falar porque as vezes isso aqui está descontextualizado entendeu está adaptada as vezes pelas outras questões você mata pois é que está errado muito errado muito errado só pode estar certo isso então ele botou com letra maiúscula mas pode ser entendido como letra minúscula entendeu administração pública sentido formal orgânico ou subjetivo aqui marca isso aqui formal orgânico ou subjetivo sentido material funcional objetivo pode ser um dos três para cada uma das classificações a partir de agora vamos passar a tratar apenas a administração pública sentido estrito Carvalho Figue leciona que é preciso dividir os sentidos de expressão administração pública aqui como ele botou em letra minúscula que de um lado sobre a ótica dos executores da atividade pública e sobre a ótica da própria atividade assim a administração pública sentido formal aqui ó sobre a forma formal formal toda forma lembra de lei orgânico ou subjetivo segundo Marcelo Argentino é um conjunto de entidades aqui órgãos e agentes ó entidades órgãos e agentes que o ordenamento jurídico identifica como administração pública por que sentido formal sentido que toda vez que é formal de lei lei bota aqui lei sentido formal sobre a formalidade entendeu que o ordenamento jurídico identifica como administração pública ou seja aquilo que o ordenamento jurídico diz que é administração pública é administração pública entidade órgão e agente e o que é o sentido subjetivo né orgânico ou formal isso aqui tá cara cadê tá viajando aqui ó funcional e tá mudando aqui cadê 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 não não tá certo tá certo formal perceba que o que é subjetivo orgânico e formal designa sujeitos formal eu pensei que ele já tava dando outro conceito de sujeitos que compõem a administração pública em tal excepção pouco importa a atividade desempenhada por dois ou seja ele coloca só as pessoas tanto jurídicas entidades e órgãos quanto pessoas físicas o Brasil adota este critério de sorte que a administração pública brasileira é formada por aqueles sujeitos órgãos e entidades que o ordenamento jurídico formalmente indicar resumidamente resumindo né o elemento central dessa definição o mesmo autor menciona como estamos tratando da excepção formal subjetiva deve-se perquerir tão somente quem ou seja subjetivo né sujeito subjetivo é o sujeito da da situação ordenamento jurídico considerado a administração pública e não o que critério objetivo material realizado questão abaixo cobrou tal colocação vamos lá administração pública em sentido orgânico ou seja volta aqui tem que estar na ponta da língua formal orgânico e subjetivo FOF formal orgânico e subjetivo é a mesma coisa é o mesmo conceito é a mesma classificação ou seja deve perquerir cadê designindo os entes que exercem as funções administrativas compreendendo as pessoas jurídicas os órgãos e os agentes então toda vez que é formal orgânico e subjetivo é só as pessoas jurídicas entes entidades e órgãos como os agentes são pessoas físicas e a por outro lado em sentido objetivo aqui ó objetivo material OMF material e funcional expressão designina que segundo de Petra a natureza das atividades exercidas pelos entes públicos assim a expressão indicaria a função administrativa ou seja só os agentes a função administrativa também entraria nesse conceito de administração pública a questão aqui em sentido objetivo que seria esse aqui material funcional a expressão administrativa denota a própria atividade administrativa exercida pelo Estado então quando é no sentido subjetivo formal orgânico são as pessoas quando é no sentido objetivo material funcional é a própria função administrativa é o próprio serviço público então quando eu falo administração pública ele está falando sobre a administração pública em relação às atividades típicas da função administrativa podemos citar o que é a função administrativa é o serviço público a polícia administrativa lembrando não é polícia civil polícia militar não polícia administrativa é o poder de polícia administrativa a intervenção e o fomento segundo o qual parte da doutrina e segundo parte da doutrina a regulação isso é a função administrativa o que é que faz a função administrativa isso aqui o serviço público a polícia administrativa essa polícia administrativa é aquela polícia de AGFIS vigilância sanitária é esse tipo de polícia a polícia militar para o civil vejamos abaixo como seriam estas atividades típicas da administração pública de acordo com as lições da professora Maria Silva serviço público é toda atividade que a administração pública executa direta ou indiretamente por meio de particulares terem recebido delegação do estado exemplo serviço postal correio aéreo nacional serviço de telecomunicações transporte ferroviário rodoviário aéreo e energia elétrica polícia administrativa toda atividade que restringe ou condiciona o exercício dos direitos individuais e benefício da coletividade exemplo ordens notificações licenças autorização fiscalização e sanções fomento atividade administrativa de incentivo a iniciativa privada de utilidade pública exemplos financiamento sobre condições especiais subvenções de benefícios fiscais intervenção compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada intervenção direta e atuação direta do estado na ordem econômica geralmente por meio de empresas estatais intervenção direta exemplos redução de alíquota do IPI para compra de respiradores hospitalares atuação no mercado de petróleo e gás por meio da Petrobras empresa estatal agência nacional do petróleo compreende também as intervenções estatais na propriedade privada tombamento requisição desapropriação e servidão e regulação envolve o conjunto do poder normativo da administração pública portanto em sua função típica atípica das atividades de polícia fomenta intervenção único entre agências e reguladoras sintetizando os sentidos contra a administração pública sentido subjetivo orgânico e formal designando as entidades órgãos e agentes quem? sentido objetivo funcional material o que? são as atividades quais atividades? essas que a gente acabou eu vou ler serviço público polícia administrativa fomenta intervenção e regulação aqui ele sintetizou tudo combinando esses dois sentidos podemos chegar a essa intimidade se vocês decorarem esse quadro resolvem todas as questões que perguntar de tudo que a gente leu até agora sentidos da administração pública sentido amplo sentido amplo aí tem dois sentido subjetivo e objetivo certo? que é os órgãos de governo superiores órgãos administrativos sentido objetivo é a função política mais a função administrativa em sentido estrito o sentido subjetivo é órgãos entidades e agentes públicos em sentido objetivo do sentido estrito são as atividades então aprendeu aqui o sentido amplo e o sentido estrito sentido memorizou esse quadro a gente decorou tudo que a gente leu até agora então no sentido amplo você tem o sentido subjetivo que é o que? o órgãos de governo e os órgãos administrativos e no sentido objetivo do sentido amplo que é a função política junto com a função administrativa no estrito sentido estrito que a gente acabou de ler o sentido subjetivo é o que? são os órgãos entidades e agentes e no sentido objetivo é só as atividades quais atividades? faltou ele botar no quadrinho ali essas cinco aqui serviço público polícia administrativa fomento intervenção e regulação essas atividades aqui esse quadro aqui deixa eu ver se ainda tem muita coisa não, acabou vai para as fontes vamos acabar depois já tem quatro esse aqui é novo esse aqui é conceito novo eu vi cair em poucas provas isso aqui esse aqui é conceito novo esse aqui é do José dos Santos Carvalho Filho ele que inventou essa teoria aqui outras excepções importantes para fins de prova consiste na administração pública em sentido introverso e extroverso já viu que é em prova isso a relação entre os órgãos e entidades da administração direta e indireta caracteriza a chamada administração pública introversa relações internas introversa é sede interno a relação de um ministério com outro ministério é administração pública em sentido introverso a administração pública é introversa é aquela relação que você tem de uma autarquia com seu ministério então é interno da própria administração segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto a administração introversa é instrumental atribuída genericamente a todos os entes e agentes por outro lado a administração pública extroversa aqui ó memoriza o ex 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 de externo e in de interno consiste nas relações externas aqui ó aquelas que se dão entre o poder público e os administrados e a sociedade administração extroversa segundo autor é a finalística essa aqui é instrumental essa aqui é finalística a extroversa é a própria finalidade do poder público atribuída especificamente a cada ente político obedecendo a uma partilha constitucional as relações extroversas são marcadas pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público como exemplo da relação extroversa temos o exercício da polícia administrativa então a administração pública é introversa são relações internas travadas entre órgãos agentes órgãos e entidades da administração direta e direta ela é o que? instrumental extroversa são relações externas entre o poder público e administrado essa é finalística por fim é preciso destacar outros sentidos para fins de provas principalmente aqueles mencionados por aí Lopes Meirelles segundo o saudoso ator administração pública em sentido operacional consiste no desempenho perém sistemático legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos e benefícios da coletividade veja portanto se trata o próprio ato de prestar o serviço público o próprio ato de fazer o sentido operacional o sentido global é uma outra classificação isso aqui cai em prova essas classificações aqui Lopes Meirelles a administração por outro lado consiste em todo o aparelhamento global todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado a realização dos serviços visando a satisfação da necessidade ou seja global é todo o aparelhamento do Estado o sentido operacional é o sentido o desempenho dos serviços próprios do Estado você vê que as classificações acabou por hoje depois a gente entra em fonte então o que a gente aprendeu hoje aqui só fazer a revisão para a gente partir tem duas páginas aqui para ser mais rápido a gente voltar o que a gente viu hoje a gente viu a origem origem o conceito as fontes a gente não via a origem e o conceito do direito administrativo a origem surgiu lá na carta magna do João Sem Terra o próprio direito constitucional vimos os vários conceitos de direito administrativo vimos que o direito administrativo é um conjunto de normas jurídicas que regulam órgãos entidades agentes quais executam a função administrativa e as relações entre os entes públicos e a coletividade lembrando que cada um dos poderes tem sua função típica vimos o que é Estado que é povo território e governo diferente de nação que os poderes são harmônicos entre si legislativo executivo e judiciário vimos aqui que o poder legislativo o poder municipal o órgão municipal não tem um poder judiciário vimos aqui a unicidade do poder vimos que a separação do poder nosso é flexível apesar de você ter essa função predominante ou típica você também tem outra função atípica o poder judiciário em tese ele é modo passivo ou seja não pode atuar sem ser demandado mas na prática isso não ocorre o que mais a gente viu aqui vimos as funções de cada um função típica do executivo administrativo atípica legisladora legislativo função típica legislação e fiscalização função atípica administração e julgamento poder judiciário função típica julgar e a função atípica legislativa e administrativa vimos o que é governo governo é traços da direção geral e suprema vimos o sistema de governo sistema de governo pode ser presidencialista ou parlamentarista vimos a forma de governo pode ser república ou monarquia forma de estado pode ser federado ou unitário estado vimos a administração pública em dois sentidos em sentido amplo em sentido estrito em sentido amplo ela pode ter tanto subjetiva quanto objetiva em sentido estrito também pode ser tanto subjetiva quanto objetiva vamos lá para o quadro então a administração pública pode ter tanto em sentido amplo subjetivo que é os órgãos de governo e os órgãos administrativos subjetivo mesmo o amplo mesmo o amplo mesmo sentido mesmo esse amplo a pergunta é a mesma para o sentido estrito toda vez que for subjetivo é o que? quem? toda vez que for o subjetivo é quem? então o amplo subjetivo quem? os órgãos de governo e os órgãos de estado quando for o objetivo você vai pegar o que? o que? tanto no amplo quanto no estrito do que? no objetivo amplo é o que? função política e função administrativa no estrito é as atividades quais atividades? serviço público polícia administrativa fomento intervenção e regulação no sentido subjetivo é os órgãos entidades e agentes é mais restrito restrito é de estrito é quem? órgãos entidades e agentes públicos do poder executivo professor esse quem e o que ele só serve para a parte ampla ou serve para a parte não ampla ampla e estrita no amplo o quem é os órgãos de governo e os órgãos administrativos no estrito são os órgãos entidades e os agentes públicos serve para os dois serve para os dois o que é que acrescentou aqui? as pessoas físicas quem são as pessoas físicas? agentes públicos aqui você só tem os órgãos aqui você tem os órgãos entidades e as pessoas físicas agora isso aí entrou mais esse quadro eu estava tentando entender ele ainda agora eu entendi quando eu pergunto quem eu estou perguntando pessoas no sentido amplo é só pessoas só pessoas jurídicas no sentido amplo seria AP maiúsculo não é isso? seria os órgãos tá, entendi entendi agora pode ficar no sentido objetivo são funções o que? função política administração pública é o que? função política e função administrativa quando eu falo administração pública eu estou falando do poder do próprio poder do parlamento a administração pública estou falando do congresso nacional então é sentido amplo então a função política é administrativa agora quando eu olho para uma política pública que eu falo é a administração pública dessa política pública eu estou falando o que? essas atividades serviço público entendeu? por isso que é um sentido estrito eu acrescentaria nesse quadro só essas informações aqui essas atividades quais seriam essas atividades aqui porque essas atividades aqui elas também estão aqui no sentido objetivo amplo ele pega a função política e a administrativa no sentido estrito ele pega só a função administrativa com as atividades dela entendeu? por isso que ele é estrito ele reduz e o introverso e o extroverso é isso para a aula de hoje caminhamos bem aí fizemos quase 20 páginas são 100 páginas incluindo os exercícios e essa é a base do direito administrativo a gente entender o direito administrativo até conversei ontem com o William você consegue matar questões de direito tributário consegue matar questões de direito constitucional consegue matar questões até direito empresarial porque tudo envolve direito administrativo direito financeiro alguma pergunta antes de finalizarmos? o professor só tenho a agradecer mais uma vez aí para as explicações com muita clareza né e esperar a próxima hora aí vamos conversando aí pelo whatsapp aí a gente amanhã de manhã está ok o Luiz Carlos está travado tem áudio Luiz amanhã vou ter aquele tribunal do júri lembra? porque eu te falei você testemunha aí tem que ir de manhã para lá né é lá amanhã nove horas vai até não sei que hora tá não mas se for o caso eu faço com o Ilha depois você vem de novo na terceira aula só para a gente não perder o encaminhamento porque aí quando chegar nos exercícios de repente eu posso estar lá sentadinho esperando com o fone no ouvido sim que horas você pretende para lá seis sete horas não sabe não lá começa às nove pretende que horas é porque eu gosto de fazer as aulas de manhã antes das oito a gente pode fazer até seis e meia se vocês quiserem sei não vocês que sabem não eu posso até posso mas assim vou ter que ter um tempinho rapidinho para me arrumar e sair porque eu vou ter que ter esse trajeto e chegar lá sim mas aí você só bota a câmera escura só não abre só não abre para não dar aqueles caraca o cara pelado aí valeu valeu um abraço até amanhã tchau tchau valeu obrigado